Neste domingo, olha essa competição. André Vasco versus Mari Paraíba. O bicho vai pegar. A galera pirou de vez e apronta ainda mais num jogo muito animado. Tá na boca da plateia. Mas será que tá na boca dos artistas? Aqui, quem manda é o público. A qualquer momento e em qualquer lugar, você pode ser mais uma vítima das câmeras escondidas. Programa Silvio Santos. Neste domingo após Eliana, no SBT.